O que é a terra prometida? Prestes a entrar na terra prometida, Israel recebeu diversas instruções sobre como servir a Deus, cuidar de si mesmo e viver em comunidade. Essas instruções foram dadas para trazer saúde, prosperidade e segurança a todos, mas também para possibilitar que a nação cumprisse o propósito de Deus e se tornasse propriedade peculiar dentre todos os povos e reino de sacerdotes e nação santa. Dentre essas instruções estava o ano de descanso. A cada sete anos, as atividades agrícolas deveriam cessar no país. Nada deveria ser semeado nem colhido para que a terra pudesse descansar, aumentando sua produtividade ainda mais nos anos seguintes. Isso serviria como um teste de fé, de que Deus proveria o sustento de aqueles que não teriam uma colheita normal. Assim como o sábado semanal, o ano sabático deveria ser sábado de descanso solene, um sábado ao Senhor. Mesmo o servo, o acerva, o estrangeiro ou os animais da terra deveriam seguir a mesma ordem. Esse paralelo com o mandamento do sábado nos mostra o tipo de seriedade e a finalidade similar com que deveria ser encarado o ano sabático. Mas, após um período de sete anos sabáticos, isto é, depois de 49 anos, viria o ano de jubileu, o quinquagésimo ano. Iniciando no dia da expiação, este ano especial declarava liberdade na terra a todos os seus moradores e a devolução das propriedades, cada uma à sua possessão, à sua família original. Nesse período especial, assim como no ano sabático anterior, nenhuma semeadura nem colheita deveria ser realizada e todos os escravos e servos que houvessem empobrecido, a ponto de se venderem para pagar a dívida, deveriam obter a sua liberdade. Mesmas propriedades deveriam ser devolvidas aos donos originais para que a terra mantivesse a sua justa distribuição. Amigos, essas ordenanças visavam proteger o povo contra o egoísmo, avareza e enriquecimento por meio da opressão de seus irmãos, recém saídos da angústia da escravidão do Egito. Além disso, prevenir um desequilíbrio econômico e social, evitando a perpetuação da pobreza. Também ensinar uma importante lição salvífica, mesmo antes do ano do jubileu, encarado como uma libertação final, era possível ser liberto da condição servil presente por meio de um resgatador que pagasse o preço da dívida. Isso apontava para Cristo, o nosso Salvador, que pagou com sangue o preço da nossa liberdade. A mesma promessa é estendida a nós. Deus deseja guiar a nossa vida em todas as áreas. Confiemos a Ele o nosso sustento e Ele proverá. Confiemos a Ele o nosso coração e Ele nos dará descanso. Desfrute das bênçãos do Pai Celestial no dia de hoje.